Salve, salve, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso, minha gente! Gente, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Vim mostrar pra vocês organizando as minhas maquiagens. Eu espero muito que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Hoje eu não tenho uma penteadeira. Pra mim poder estar organizando as maquiagens, eu tenho apenas o meu criado mundo. Que eu vou mostrar pra vocês, inclusive. Porém, meus planos de ter uma penteadeira talvez se realizem, tá? Fiquem atentos porque irá ter novidades aqui no canal, tá? É isso, gente. Bora lá pro vídeo. E outra coisa, roda a vinheta. Gente, eu mudei aqui a posição da câmera. Gente, inclusive, vocês gostaram da minha blusa? Deixa eu mostrar direitinho pra vocês. Vocês sabem que tipo de blusa é essa? Vocês já ouviram falar do tie-dye reverso? Então, eu fiz essa blusa tie-dye reverso e ela é linda, maravilhosa. Tá, agora vamos lá. Foco, gente. Vou começar tirando as coisas. Tá vendo, ó? Eu já comecei tirando umas coisas pra cá. Vocês estão vendo pelo espelho. Eu já comecei removendo algumas coisas e coloquei pra cá em cima da cama. Vou terminar de remover o resto, beleza? Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá aqui. Ai, eu tenho que abaixar a câmera. Calma aí. Olha isso daqui, gente. Tem de tudo aqui, ó. Olha isso. Tem até um... Só um negócio de quadro. Isso daqui tem uma bagunça. Olha isso. Tem nota fiscal. Gente, tem tudo aqui. Tem de tudo. Treme, ator. A gente encontra até um prendedor aqui, né? Empregador. Pronto, exasiei. Maquiagens eu coloco apenas aqui e aqui. A gaveta de baixo é a gaveta de meia e de roupa de dormir, tá? Eu queria usar todo o criado mudo pra poder colocar mais maquiagem. Só que não tem como porque no guarda-roupa não tem espaço pra colocar as meias. Não tem lugar pra colocar as meias. Então é melhor deixar aqui mesmo. Então vamos lá. Eu vou pegar um pano porque eu esqueci de trazer. E é isso. Vamos aqui. Eu vou passar com o removedor, que isso é comentário. Eu vou passar o removedor também no espelho, tá? E é isso. Eu já volto. Voltei, minha gente. Já trouxe aqui, ó. Removedor. Vou deixar aqui. Pano molhado, tá? Peguei um pano molhado e um seco pra passar o removedor. Vamos lá passar um pano molhado primeiro. Gente, a mesma coisa. Eu vou vir com o pano molhado e pegar a parte seca do outro pano pra poder ir secando as maquiagens. Então bora lá. Agora eu vou acelerar o vídeo. Eu vou espalhar as coisas aqui. Se tiver um pouquinho escura, porque eu sou contra a luz da janela, tá? Eu tô precisando muito lavar esses pincéis. Mas eu vou deixar isso pra um outro vídeo, tá? E por enquanto eu vou deixar só os pincéis aqui. Depois eu vejo se eu coloco mais alguma coisa aqui junto. Vou colocar já em cima do criado molho. Eu vou ver algum vídeo no meu vídeo agora pra mim ver se eu encontro as pessoas ensinando como fazer um corte batons. Eu não tenho um corte batons. Vou ver se eu encontro alguma coisa. Agora, os batons eu vou deixar por último. Porque, como eu disse, ou eu vou ver se eu faço alguma coisa, ou eu vou ver se eu compro alguma coisa pra não poder arrumar. Então, eu ganhei essa caixa e eu uso a tampa e a caixa mesmo. Tá vendo que é uma mescura, essa daqui é a caixa, que é a mescura. Aí eu coloco as palitinhas. Bom, gente, eu já organizei a parte das paletas, pincel, batom tá ali, que igual eu falei pra vocês, eu acho que eu vou comprar algo pra me poder organizar eles. Agora eu vou virar a câmera pra mim já ir organizando dentro da gaveta e em cima do criado mudo, tá? Porque senão eu não consigo organizar. Agora, tá vendo, ó, eu já coloquei algumas palitinhas aqui. Eu não me lembro se tá faltando alguma coisa, mas se tiver faltando, depois eu arrumo. Vou começar a arrumar aqui dentro. E como eu tenho muita caixa de óculos, eu organizo aqui nesse canto, tá? Vou colocando meio que empilhado, um em cima da outra. Voltei, gente! Gente, eu fui lá embaixo, na lojinha, e eu trouxe uma coisa que eu nem esperava trazer. Vou mostrar pra vocês. Calma aí, deixa eu só baixar a câmera. Olha aqui, gente. Trouxe esse papel. Brilhoso! Olha, gente, olha que lindo. Vou colocar ele aqui em cima, vou colar, ele é daqueles que cola, vou colar ele aqui em cima, e eu vou arrumar as maquiagens aqui. Ok? Gente, acho que vai ficar lindo, olha, vai ficar maravilhoso. Eu vou colando aqui com vocês, tá? Eu nem terminei de arrumar as coisas aqui embaixo. Vai dar! Eu acho que vai ficar mais bonito fazer assim. Acho que eu vou deixar assim mesmo, tá, gente? Porque senão vai ficar uma parte de baús aqui. Vou deixar assim mesmo. Deixa eu só marcar aqui. Só aqui no meio, gente, tá vendo? Ó, aqui no meio de uma dobrada só. Pelo que eu tô vendo, ele é muito fino. Se eu for tirar, ele vai dar ruim, né? Vai rasgar. Ó, gente. Vou mostrar pra vocês. Ô, bonito, isso daqui que tá aqui, ó, é só reflexo mesmo do espelho, tá? Aí só aqui no meio que ficou com umas... Não pegou, entendeu? Mas foi como eu falei pra vocês. Ele parece ser muito fininho, então eu fiquei com medo de puxar de novo e, né, arrancar. Mas tá bom, gostei. Já deu uma diferença, né? Já deu um destaque. Agora vamos lá, ó, começando a arrumar minhas coisas. Eu achei que eu coloquei esses pincéis aqui na frente, ó. Mas esse negócio aqui de baixo tá muito cheio. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu não tinha mais daqueles. Eu comprei até linha. Linha e máscara, viu, gente? Use máscara. Eu comprei máscara. A linha tá aqui, a blusa é minha. Gente, só tinha assim. Potinho assim. Então vai ter que ser esse mesmo. Eu vou limpar ele e vou colocar ele aqui no canto, ó. Vai ficar dentro da gaveta. Até bom que quando eu fazer o que eu tô querendo fazer, já tem a cestinha pra eu poder colocar as coisas, porque senão vai cair, né? Não tem como. Ó, eu encaixo aqui, ó. Pronto, eu coloco o batom. Aí, gente, vamos lá. Ó, tá vendo? Coloquei o batom. Ninguém vai ver porque essa parte, ela vai ser a que mais vai ficar fechada. Só vai ser aqui em cima mesmo. Pegando os batons, ó. Vou pegando os batons. Gente, então. Eu acho que os batons, eles vão ficar caindo aqui dentro. Qualquer, ó, tá vendo? Qualquer hora que abrir, porque não... Na verdade, isso aqui não é o cor de batom, né? Eu cheguei lá e não tinha. Perguntei pra mocinha, perguntei pra mulher lá, mas não tinha. Então. Poderia ter feito isso antes, né? Ó. Tá vendo? Ah, não vai caber ali. Vou ter que deixar aqui, ó. Acho que ficou até bonitinho. Ficou legalzinho. Aqui dentro dessa caixa, eu vou colocar as coisas que não cabem aqui, tá? Minha mãe tá perguntando se, galera, vocês querem tomar um vinho. Mãe, eu quero. Gente, vocês querem? Oi. Gente, olha a bagunça aqui ainda, tá aqui, ó. Tcharam! Gente, deu uma melhorada, né? Assim, organizada. Aqui, ó, ele ficou assim, porque é muita coisa, que eu tenho muita coisa pequenininha, então eu tenho que me virar com isso. Então, porém, ficou bonitinho. Olha o que aconteceu, minha gente, quebrou. Meu. Ai, tô muito chateada. Mas, enfim, é isso. Eu gostei muito desse papel aqui, ó. Ficou maravilhoso, achei lindo. E é isso. Deixa eu finalizar o vídeo. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação e deixe o like. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!